Depois de dois desaparecimentos e uma tentativa de envenenamento, eis que o Sr. Vaca está de volta à cena! É, bichana! O Ciclo do Cocó é provavelmente o melhor lugar de Fortaleza para fazer uma caminhada sozinho ou com o seu cachorro. Não tem palavras para descrever a paz que você sente quando entra nesse lugar aqui não. E é no meio da cidade. Tem um carrão rugindo ali fora. Realmente o silêncio não é assim como quando você vai numa serra e se afasta um pouquinho da estrada. Mas, ainda assim, é um lugar que atenua um pouquinho os efeitos sonoros de uma cidade grande como Fortaleza. Custa lembrar que esse lugar é mantido com o trabalho espetacular da Polícia Militar de Fortaleza. Eles cuidam, na verdade, do lugar inteiro. Não só da segurança, mas também é uma responsabilidade da corporação cuidar dessa região do Cocó, que é a região de preservação ecológica, apesar de ser privada. Mas é um lugar espetacular, um lugar de visitação e extremamente seguro. Eu estou segurando aqui meu iPhone sem nenhum medo de perder todas as minhas calorias de uma só vez, correndo dos bandidos. Vamos ver agora o outro lado daquela paisagem que a gente viu indo, voltando agora. Música 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 Música